Notícias. Interativa. Agilidade na informação. Na tarde deste domingo, dia 7 de março, foi registrado mais um acidente na BR-242, cerca de 15 quilômetros do perímetro urbano de Querência. O condutor de um caminhão carregado com soja, identificado como Márcio Niu Rodrigues dos Santos, natural de Alto Araguaia, Mato Grosso, acabou vindo a óbito no local. Segundo informações da Polícia Militar, alguns metros antes, um dos pneus dianteiros acabou estourando em seguida o condutor perdeu o controle do veículo e saindo da pista. O eixo dianteiro do veículo acabou ficando alguns metros do local. O caminhão parou atravessado na estrada, de cabeça para baixo, com a cabine por cima do motorista, que ficou preso às ferragens. A carga ficou espalhada pela via, precisando de ajuda de terceiros para retirar os grãos do local e liberar o tráfego de veículos. Esteve presente a guarnição da Polícia Militar, Polícia Civil e também Politec. Quer saber tudo o que rola na região? Acesse noticiasinterativa.com.br